O portapão do Paraná registrou, conhecido, a falta de sinalizações de hoje à noite. Eu sou ameaçado, a luz que estava acendendo ali, o comunicou a passar de um trem, nada. Foi o que ele foi desabido, aqui. Passando o reposso de verificar o vídeo, viado por ele nos jornais cruzamentos da região, a sua alta ajuda.